Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Hoje nós vamos falar sobre política nacional e regional, vaias a lula no norte do Brasil e viagens inúteis de um certo governador do Nordeste. Peço que deixe o seu gostei para que o YouTube entenda que esse vídeo, nosso vídeo, tem relevância e possa indicá-lo para mais inscritos. Deixe comentários, compartilhe e vamos ao nosso conteúdo de hoje. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi alvo de checagem da agência Lupa, que identificou erros nas declarações do petista durante live na terça-feira, 13 de junho. Na transmissão, Lula disse que as obras de quase 3 mil creches estavam paralisadas até 1º de janeiro deste ano. No entanto, segundo a revista Oeste, o painel de monitoramento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação mostra que existem 275 obras com recursos federais paralisadas e 941 inacabadas na educação infantil do país. Ao somar tudo, chega-se ao resultado de pouco mais de 1.200 obras, quase três vezes menos que o citado pelo chefe do executivo. Cumpre ressaltar que a agência Lupa tem manifestado uma tendência de esquerda ao checar mensagens de políticos da direita e atacar contextos incisivos àqueles que fazem críticas ao PT e à Lula. Nem mesmo as agências de esquerda consideram mais a palavra do boquirroto presidencial. E nem ele próprio respeita seu desgoverno. Haja vista que bastaria uma checagem simples na página do MEC na internet para levantar os números reais e evitar o vexame. Lula não respeita a instituição presidencial tal e qual os seus eleitores. E com isso, por extensão, não respeita o Brasil enquanto pátria e muito menos ao povo brasileiro. Este é o deplorável perfil de um suposto presidente. E a coisa segue adiante. Os próprios ministros não levam Lula a sério. Ele voltou a decretar recentemente que iniciativas são de governo e não de ministros. Não quer obras personalizadas com os nomes de outros elementos que não sejam o seu próprio. Tem que ter em qualquer realização governamental o carimbo de Lula e não de qualquer ministro que seja. Seu recado foi bem direto. Aliás, mais direto não poderia ser. O recado foi para Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, e outros que agem à revelia do Planalto. Como Juscelino Filho, o ministro dos cavalos e das estradas familiares com verbas orçamentárias. É a segunda vez que Lula faz essa advertência aos seus auxiliares. No entanto, seus ministros não ligam e nada lhes acontece. O significado disso é que Lula não tem nenhum poder. É apenas um fantoche colocado pelo sistema para atender às determinações e projetos da esquerda internacional. E vem aí o Foro de São Paulo. A instituição era negada pela maioria da imprensa no Brasil. O que se dizia é que era um delírio de articulistas, como Olavo de Carvalho e até de Reinaldo Azevedo, que hoje está de quatro para o PT e para o Foro de São Paulo. Para Lula, então, nem se fala. O jornal Estado de Minas noticia. O evento ocorre em Brasília entre os dias 29 de junho e 2 de julho. Será um dos maiores encontros desde que o grupo foi criado em 1990, por iniciativa do Partido dos Trabalhadores do Brasil. O suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve participar do evento. Bom, a grande mentira toma forma e engole a gente brasileira, infelizmente. O Beócio de Garanhuns foi vaiado de novo. Recepção nada calorosa à Lula no Pará. Ele foi ao Estado para entrega de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Habitações que foram construídas no governo Bolsonaro. As vaias começaram quando a prefeita de Abaetetuba, Francinete Carvalho, eleita pelo PSDB, estava fazendo seu discurso. Foram insistentes e ganharam corpo ao longo do pronunciamento da prefeita, até que o governador Barbalho tomou a palavra, tomou o microfone das mãos da prefeita e pediu mais educação ao povo paraense. Em seguida, a deplorável imprensa brasileira noticiou que as vaias foram dirigidas à prefeita Francinete Carvalho e não à Lula. É risível, não é mesmo? O mesmo fizeram em Pernambuco. Durante a inauguração do novo campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia daquele Estado, em Paulista, no dia 7 de junho, as vaias teriam sido direcionadas para a governadora Raquel Lira, do PSDB, e não para o ex-presidiário de Garanhuns. Na marcha para Jesus, as vaias teriam sido para Jesus Cristo? Eu pergunto. Segundo a imprensa golpista, sim, foram para Jesus e não para Lula. Finalizando aqui, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, esteve na Europa. Ele foi para a Europa a passeio e anunciou o que seria para debater a questão da emissão de carbono. Quanta falta do que fazer, quanta falta de projeto. No Piauí, temos muitos problemas a serem resolvidos. A começar pela falta de saneamento básico, que atinge cerca de 90% da nossa população, de acordo com o IBGE. Nossas crianças convivem com esgotos a céu aberto em qualquer cidade do Estado, inclusive na capital. Há escolas caindo aos pedaços. As pessoas não podem andar na rua, que está infestada de criminosos. A taxa de desemprego no Piauí atingiu 11,1% no primeiro trimestre deste ano. Significa dizer que há 156 mil pessoas desocupadas no Estado, 20 mil a mais que no mesmo período do ano passado. O número de beneficiários do Bolsa Família agora é maior que o de trabalhadores com carteira assinada em 13 das 27 unidades da Federação. No Piauí, temos 315 mil pessoas com carteira assinada, ou seja, trabalhando na iniciativa privada. Enquanto isso, são 642 mil pessoas beneficiárias do Bolsa Família. Em suma, há 327 mil a mais recebendo o Bolsa Família do que produzindo no mercado de trabalho. Governadores como Rafael Fonteles, do PT, procuram esconder essa realidade, dizendo que se trata de um discurso preconceituoso contra os pobres. Nada disso. É um discurso contra a infâmia representada pelo PT no poder, que torna as pessoas mais pobres para poder se perpetuar no controle da máquina administrativa e política dos estados do Nordeste, principalmente, e do país. Quem vai na conversa do PT termina nestas condições deploráveis, exceto eles próprios, que vivem nababescamente em viagens internacionais, sem nenhum sentido o resultado prático para a população. Rafael Fonteles, do PT, assim como Lula e Wellington Dias, são apenas a mesma face de uma velha e encarquilhada moeda. É isto. Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei, comente, compartilhe e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.